Eu quero ver o vídeo do Psycho, velho, eu quero ver muito o vídeo do Psycho, eu vou minimizar pra ver o vídeo do Psycho, calma aí, vou mostrar ao vivo o vídeo do Psycho pra todo mundo, calma aí Ele mostrou o rosto, caralho, eu já sabia, eu já sabia Nossa, nossa, velho, nossa, mano Eu não sei o que falar, eu não sei Este é o primeiro A vozinha do... Tá errado isso, tá errado isso, tá errado isso, tá errado Eu não sei o que falar nem nos meus vídeos, mano, eu vou saber falar Tá muito errado, velho, tá muito errado, tá errado, não é o Psycho, não é o Psycho, é um ator, velho, é um ator, mano, é um ator Vou até comentar aqui, caralho, eu fico feliz que aquele ator que eu te recomendei deu certo A dublagem ficou muito boa Minha mãe achou o livro de uma resenha de novela e perguntou, filho, você gosta disso? Eu disse... Tá errado, tá errado, não é o Psycho, tá errado, eu não condiz com a voz do Psycho Não é o Psycho essa porra, velho, não é o Psycho, certeza que é um ator, mano Eu tenho certeza que é um ator, mano Parabéns, mano Não é o Psycho, tá errado, tá errado, tá errado Não, 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 não é o Psycho, eu tenho certeza que não é o Psycho, velho, é o primo dele, mano Ó, se você botar aqui, ó, velocidade 0,25, você vai ver que a boca não se mexe de acordo com a voz, velho Não é o Psycho, confirmado, não é o Psycho Olha o filho da puta, velho, o filho da puta tá sonhando igual um merda na frente da câmera, velho Olha esses cabelos tudo molhados, mano, isso que dá ficar querendo ser desenho pra sempre, mano Na vida você soa, né, porra Toma no cu, mano Olha, ele tem narizinho Agora tá dando, então, viadão do cara